tranquilo aqui é o Grilo e trazendo hoje para vocês é mais um vídeo da dependência do dia da dependência no GTA 5 aí hoje liberou aí a nova DLC que é o Independência Day e com ela também essa nova moto aí a moto está disponível por um valor de 120 vou mostrar aqui para vocês agora é um valor de 120 dólares deixa eu ver se é aqui é aqui 120 mil parte do dia de dia especial de dependência e o nome dela aí é o Western Sovereign eu acho que alguma coisa aí desse tipo aí e o que eu vou fazer nesse momento é dar uma tonada na moto e assim que eu termino aí a gente sai com ela só para dar uma zoada aí e ver como é que ela ficou bom então como vocês estão vendo aí ela é completamente americana e não tem nada aí que não diga que não seria do dia da independência e vamos que então e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto